Música Música Oxe, entaravela, oxe, entaravela, oxe, entaravela, trevo cadernada Música A Mário Marta morreu, pensa em mim, mãe, Maurício Música A vou sortear, oranja, preta, bonita, mulher de casa, cor de mimada Pa Paris, confia, mas se me dá o benção, pa por receber o que o porta era ganhado Se é paquele, co banha, co telo, co pira e noiva, co uma festa, velho Sobas ou faria, co calça, ramangado, sem saber, bom, fica a balar A Mí também, já enxou, manha, co mar, e compro bonita, panu, vama, santa Mas atormentam, tampou, tanta fadiga, toco, diga, caso, tapou e vou panela, riba Oxe, entaravela, oxe, entaravela, oxe, entaravela E a Mí, pouca, franada Oxe, entaravela, oxe, entaravela, oxe, entaravela Vico, minha comadre Música Oxe, entaravela, oxe, entaravela, oxe, entaravela Se crê em cachanada Oxe, entaravela, oxe, entaravela, oxe, entaravela Mí, pouca, franada Oxe, entaravela, oxe, entaravela, oxe, entaravela Se crê em bocada, nada Oxe, entaravela, oxe, entaravela, oxe, entaravela Mí, diança, i, diança, i, diança A Mundo, a minha mulher É Miquel Cruz É Boquedimeu Não tem que dar conta Agüenta, 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 não tem que dar conta Não tem que dar conta